Olha, após denúncia, a polícia conseguiu prender um jovem de 18 anos suspeito de ter participado da morte de um adolescente de 15 anos no começo deste mês no bairro do Jacintim. No momento da prisão, o jovem estava com a arma que teria usado no crime. A Maria Maciel conta pra gente esse caso. O jovem de 18 anos é suspeito de matar o adolescente Abimael Miqueias da Silva no início deste mês. Ele foi preso na Grota da Bananeira, no bairro do Jacintim, após uma denúncia anônima. O tenente Canuto, da RP Comando, falou como foi a prisão. A RP Comando, juntamente com a RP 90, estávamos na base quando recebemos uma denúncia que um indivíduo que tinha cometido um homicídio na região do Jacintim no início do mês estava portando uma arma de fogo na Grota da Bananeira, lá no bairro do Jacintim. De posto das informações, a RP Comando, junto com a RP 90, fez uma incursão na localidade com o fim de localizar esse indivíduo. Na incursão, a gente observou uma movimentação onde alguns indivíduos tentaram foragir do cerco, sendo que eles foram capturados e dentro desses indivíduos estava o que tinha sido denunciado, que era o indivíduo David, que tinha cometido esse homicídio no início do mês. Com ele foi encontrado uma arma de fogo com três munições. E ele ali na entrevista com a guarnição, real confesso, assumiu que tinha cometido esse homicídio no início do mês. De posto das informações e do ilícito, a gente conduziu ele aqui para a central, fez contato com a delegacia de homicídios e faz presente aqui na central também a delegada, a coordenadora lá de HPP. Então ele seria então o suspeito aí de matar o adolescente Abimael? Isso, o adolescente de 15 anos, ele relata isso para a gente, foi uma covardia, chamou esse adolescente para fazer uso de drogas, quando estavam utilizando lá dos ilícitos, ele puxou uma arma de fogo e deu disparo de arma de fogo na Abimael. Nesse caso ele foi encontrado com essa marca, possivelmente essa era a arma que pode ter sido utilizada no dia do crime? Para a guarnição ele disse que sim, que essa foi a arma que ele utilizou para o crime. E os outros que estavam com eles, eles fugiram? Não, os outros que estavam foi feito a busca pessoal, foi consultado via Copom se tinha alguma passagem com os mesmos, não tendo, foram liberados do local. E ele justificou esse suspeito aí, por que que estava armado? Então a arma, ele estava para ou cometer os homicídios, ou roubos, ou se fazer ali da arma para ter o controle ali daquela localidade. Ele resistiu à prisão? Como foi? Inicialmente ele tentou correr, mas não teve êxito que o cerco foi bem feito. Vocês já conseguiram puxar a ficha criminal dele? Ele tem 18 anos, completou agora há pouco tempo 18 anos, e quando ele era menor ele foi preso por tráfico. A arma que supostamente teria sido utilizada no crime foi apreendida, e o suspeito encaminhado para a central de flagrantes, onde foi ouvido pela delegada Teila Nogueira, da Delegacia de Homicídios. Do Farol, Maria Maciel.